Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de crochê de tricô. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar algo essencial, principalmente para os iniciantes, que é como calcular os pontos pra criar peças incríveis no tricô e no crochê. Então, prepara as tuas agulhas e vamos desandar juntos os segredos por detrás dos pontos. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Bora pro vídeo! Muita gente tem dúvida, acho que é uma das maiores dúvidas. Quantos pontos eu coloco pra iniciar uma peça no tricô? Ou quantas correntinhas eu faço pra fazer uma peça em crochê? Então, essa é uma dúvida que eu tive também. E no começo eu não calculava, eu ia no acertômetro e sempre errava. Aí a peça não ficava do meu gosto, aí eu tinha que desmanchar. E muita gente ainda tem essa dúvida de como iniciar uma peça, de como calcular. Primeiro passo é entender que tipo de peça que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma peça mais larga, uma peça mais justa. Aí eu pego como base uma inspiração que eu tenho no meu guarda-roupas. Eu sempre tenho aquelas peças que eu gosto muito de vestir, que se ajustam muito bem. Aí com base nelas, ou eu já projeto um pouquinho mais larga ou um pouquinho mais justa. Com base na peça. Após isso, eu pego uma fita métrica e tiro as minhas medidas. Tiro a minha medida do busto, do comprimento, do pescoço. Eu faço muita peça em top-down. Vai ter peças em top-down aqui no canal. Depois que eu calculo as minhas medidas, eu faço anotações. Eu sempre ando com um caderno e com uma caneta e com uma calculadora próximo. Depois que eu tirei as medidas, que eu já sei que tamanho que eu quero, encontrei 84 centímetros de circunferência. Essa seria a medida pra minha blusa. Só que eu vou fazer ela no tubular. Vou fazer com agulha tradicional de tricô. Fazer os dois lados, no caso a frente e as costas. Então, essa medida, ela é dividida por dois. Aí, vai ficar 42 centímetros. Então, eu vou precisar fazer uma peça, as costas e a frente, nesse tamanho. Nesse tamanho de 42 centímetros. O próximo passo é fazer uma amostra. Já pego a agulha que eu vou usar e o fio que eu vou usar e faço uma amostra. Sempre calculo os pontos baseados em torno de 5 a 10 centímetros. Mas eu faço uma amostra maior pra saber se o ponto vai ficar legal com aquela agulha. Então, sempre faça essa amostra. Isso serve pro tricô, também serve pro crochê. Próximo passo, depois que eu teci algumas carreiras. Aqui eu teci até um pouquinho menos do que eu costumo. Mas depois que eu teci algumas carreiras. Detalhe, pessoal. Se for um ponto fantasia, por exemplo, um ponto coração, um ponto trançado. Aí, você vai ter que fazer pelo menos uma vez a sequência do ponto. Aqui eu fiz uma amostrinha. Aí, eu pego a minha fita métrica e eu vou ver quantos pontos tem no espacinho de pelo menos 5 centímetros. Então, eu vou contar. Um, ó, 5 centímetros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos nesse espacinho de 5 centímetros. Então, eu coloco aqui no meu caderno nove pontos. Está dentro do espaço de 5 centímetros. E eu preciso de 42 centímetros pra fazer a peça. Pra calcular, eu vou fazer a regra, vou usar uma regrinha de três básica, tá? Vou fazer nove vezes 42, nove pontos vezes 42 centímetros. Aí, ficou 378. Eu vou dividir esses 378 por 5 centímetros, que é o tamanho da amostra que eu peguei. Dividido por 5. Eu encontrei aqui, ó, 75,6. Primeira coisa, a gente não tem número quebrado nem no crochê e no tricô. Então, a gente vai descartar esse 0,6. Ou fica 75, ou fica 76. Eu sempre gosto de trabalhar com número par. Então, eu vou arredondar já pra 76 pontos. E é essa quantidade de pontos que eu vou colocar na minha agulha pra eu conseguir fazer o lado do meu blusão com 42 centímetros. E aí, como é frente e costas, eu vou repetir o processo. Pro crochê, eu faço a mesma coisa. Como eu falei no começo do vídeo, eu faço muito peça em top-down, que eu não preciso me preocupar com costura. Mesmo sendo peças em top-down, eu também uso essa amostra, tanto pra saber como vai ficar o ponto, se eu vou gostar, se combinou o fio com a agulha, com o ponto que eu escolhi, também pra tirar a medida do meu pescoço. Então, coloco em determinada parte do meu pescoço, se eu quero a gola um pouquinho mais alta, ou se eu quero a gola um pouquinho mais baixa, vou tirar a circunferência do meu pescoço e vou fazer a amostra pra entender quantos pontos eu tenho em determinado espaço de centímetros. E a mesma coisa, vou tecer de acordo, vou colocar os pontos na minha agulha de acordo com a amostra. E fazer esse tipo de cálculo, fazer essa amostra de pontos antes de iniciar um projeto, ele vai te dar muito mais autonomia. Porque mesmo que você tenha a receita e as indicações pra fazer uma peça pra determinado tamanho, P, E, M, G, enfim, você pode fazer alterações, se você quiser a peça um pouquinho mais larguinha, você sabendo fazer esse cálculo. E até mesmo porque as tensões de ponto mudam. A minha tensão de ponto provavelmente é diferente da tua. Então, tem pessoas que têm um ponto mais largo, tem pessoas que têm um ponto mais apertado. Outra coisa também é quando você vê especificação de um projeto, de um determinado projeto, aqui mesmo no YouTube, ou então numa revista de tricô e você quer reproduzir, de tricô e de crochê, você quer reproduzir a peça, mas com outro tipo de fio. E lá as indicações estão tantos pontos pra aquele determinado fio e às vezes você não sabe nem o texto daquele fio. E aí você fazendo essa amostrinha, você vai conseguir achar a tua medida e vai deixar a tua roupa mais certinha, mais modelada pro teu corpo. E é assim que eu inicio todos os projetos. Eu espero muito que eu tenha ajudado. Eu sei que pra alguns é uma coisa muito comum, mas pra quem está iniciando no crochê e no tricô, é uma dica de ouro. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e me acompanhe nos próximos vídeos. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí